Nama Ninguém Ya, ya, ya Desce o clima tá bom, tô filmando, bae Mora a bitch no chão com esse bombay Não embalo nessa cama nunca teve lei Não quero a minha vida, já me acostumei Yeah, bitch me conhece muito bem Yeah, sei que gama mesmo em japonês Essa vibe faz tudo mesmo com essa mesma Noite to go dang Chapei, não vou ligar mais pra ninguém Mas não faço meu cash, monto com a gang Yanni já ando bloco, tô com a gang Noite to go dang Chapei, não vou ligar mais pra ninguém Mas não faço meu cash, monto com a gang Yanni já ando bloco, tô com a gang Dei te ama, tô filmando enquanto cê me mama Cê se molha com meu money e com minha fama O meu like é de money, bitch se abana Pega como Jack Honey, mais ou menos na cama Como cabia esse rabo na skinny jeans Foi smile, eu não paro, bitch, vem em mim Se eu tava com o vino, ele trouxe o link Eu te deixo sem palavras, cê é o Mr. Bing Yeah, bro dang, tô no meu estou Na quebrada passo cheirando a Jimmy Joe Impressiona a mina, mas não era tu andou Yanni já ando bloco, tô com a gang My crew, my gang Lá no J9 foi uma bomba Sai da polícia, não gosta de me ver bem Só esse monte de dinheiro que nem monta Yeah, yeah, yeah Desce o clima, tá bom, tô filmando bem Morre a bitch no show com esse bom bem Não embalo na sua cama, nunca teve like Tá um caro, minha vida já me acostumei Yeah, bitch, me conhece muito bem Yeah, sei que gama mesmo em japonês Ass, baby, faz tudo o mesmo que eu sou bem Hey, não estou, bro dang Shopping, não vou ligar mais pra ninguém Mas não faço meu cash move pra gang Yanni já ando bloco, tô com a gang Hey, não estou, bro dang Shopping, não vou ligar mais pra ninguém Mas não faço meu cash move pra gang Yanni já ando bloco, tô com a gang Tchau, 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 tchau Yanni já ando bloco, tô com a gang Tchau, tchau